Fala, galera! No vídeo de hoje eu conto pra vocês como é morrer em cena. Curtiu o tema do vídeo? Então já deixa o seu like. Se ainda não é inscrito no canal, já aproveita e se inscreve e ativa as notificações. Eu sou a Rafaela Ferreira e vocês estão no Fala Rafa. Galera, vocês sempre me escrevem pedindo temas de vídeo aqui no Fala Rafa. E sempre que eu posso, eu atendo os pedidos de vocês. Há um tempo atrás eu recebi um comentário muito bom que pedia assim, ó. Rafa, me dá dicas de como morrer em cena? Eu adorei esse comentário, então o vídeo de hoje é pra compartilhar com vocês as experiências que eu tive morrendo em cena. Preparados? Galera, minha primeira experiência de morte em cena foi logo no início da minha carreira, na minha peça de formatura, ainda na faculdade. Bruxas de Salem, eu fazia a personagem John Hale. Era uma personagem masculina e bem mais velha, né? Uma personagem de grande importância na trama, que chega lá no segundo ato. Então, nosso diretor Fred Tulipan teve a ideia de colocar a galera que só entrava no segundo ato como as meninas mortas durante o primeiro ato inteiro. Galera, mais de 40 minutos deitadinhas lá no chão como mortas. Bem, muitos ensaios, muitas apresentações e em um belo dia, soltei um pum! A galera veio abaixo, assim, o público não aguentou, o público veio abaixo, começou a rir. Meus amigos em cena começaram a rir também, até que um deles conseguiu se safar e falou Vamos, anda logo com isso! Não veja que as mortas já começaram a feder! Foi assim que ele se virou e conseguiu tirar a gente ali daquele risco, né? Que o teatro sempre vive e que é a delícia de estar em cena. Outra experiência que eu tive morrendo em cena foi no seriado Dupla Identidade, da TV Globo, Onde o Bruno Gagliasso interpretava o personagem Edu, que era um psicopata, um serial killer que matava, né? Em série. Ele matou várias mulheres ali na trama e tinha um momento em que ele tinha uma loucura E que ele saía pra viajar, assim, e ele matava várias mulheres nessa viagem. Uma delas era a minha personagem, né? Uma menina do interior que tá de noite entrando no seu carro e é abordada pelo Edu. Eu tive a honra de ser preparada pelo Sérgio Pena, que é um grande preparador de elenco, Que participou de filmes como O Bicho de Sete Cabeças, Bruna Surfichinha. Foi um momento muito legal, assim, e que eu pude descobrir muito sobre como morrer em cena, né? A gente fez muitas experiências de morte e eu morria por sufocamento, né? Então a gente ficou trabalhando muito a respiração. Todas essas meninas que ele matou nessa viagem, né, ensaiavam juntas. E aí a gente tinha a experiência também de ver como as outras cenas seriam feitas e as dublês ali com a gente, coreografando. E também tive a preparação de um grande dublê, que participa muito lá, né, dos trabalhos do Projac, Que me coreografou mesmo a cena, como de fato eu iria morrer, né? Era dentro do carro, né, como eu falei pra vocês. E aí eu ficava ali na porta, quando ele me abordava, falava, oi, boa noite. Eu tipo, boa noite, você pode me ajudar? E aí ele perguntava um caminho e eu entrava pra pegar o mapa. Quando eu ia pegar, ele batia a porta assim na minha cara. É pesado, gente. E aí eu tinha que cair. Enfim, aí ele entrava no carro e aí de fato me enforcava. E eu tinha que quebrar com o meu pé, tinha que colocar o meu pé no vidro do carro, assim. E ele cair inteiro. E tudo isso foi coreografado, então, pra poder dar certo. Tem mó adrenalina legal, gravar série é muito diferente de gravar novela. Foi uma experiência muito rica pra mim. Dicas pra vocês viverem cenas de morte, estejam concentrados, decorem tudo que vocês têm que fazer. É um trabalho muito delicado, né, pra não ficar clichê, pra não ficar feio. Mas são preocupações que os atores ficam, né, o tempo todo. Dupla identidade foi muito bacana, marcou a minha história. Essas duas foram as cenas de morte que de fato eu fiz. Mas tem uma cena de malhação, uma cena que eu gravei com a Juju, que foi muito divertida de gravar. E que dá um determinado medo ali na hora. Juju, muito avoada como ela era, não sabia fazer feijão, não sabia cozinhar e foi fazer um feijão. Conclusão, a panela de feijão tinha que explodir na cara da Juju. Gente, foi tão doido gravar essa cena. Porque tinha ali o feijão e aí tinha todo um mecanismo pra explodir. E aí depois eles passaram o feijão em mim, assim, ai gente, uma coisa, ficar com aquele feijão na cara. E eu com medo daquele negócio, daquela panela realmente estourar na minha cara. Você se manter concentrado e fazer a cena e ser divertido. É muito legal. Gente, essas foram as minhas experiências de morte ou quase morte, como no caso da Juju. E eu espero que vocês tenham gostado das dicas que eu trouxe pra vocês. Eu espero que vocês tenham curtido essas vivências, essas experiências que eu tive. Fiquem ligados aqui, porque tem sempre novidade. Mas se ainda ficou alguma pergunta, é só você deixar aqui nos comentários usando a hashtag Rafa Responde. Que eu posso fazer um vídeo respondendo a sua pergunta. Fiquem ligados, porque toda terça tem vídeo novo. E beijo!